...dessa história, desse capítulo da história de Caxias. Eu estou como Caxias, que sou apaixonado, que sou pela minha cidade, estou bastante emocionado. A cada dia que eu acordo, eu acordo com a missão na cabeça e quando eu vou dormir, eu vou dormir com a missão do dever cumprido e já pensando no novo dia. E quando tivemos aqui o ano passado, na enchente, visitando as obras aqui com o pessoal da defesa civil, vi o corpo com ele, com o prefeito e vi toda a nossa equipe e o prefeito disse, próximo ano, isso aqui vai estar encerrado. Próximo ano, a ambulância vai entrar, as viaturas vão entrar, a moto vai entrar, que aqui nada entrava porque era só lama. E eu, naquela época, dizia, seu prefeito, como eu sempre digo para ele, o senhor é maluco, porque é muita obra. O que está acontecendo hoje, dia 1º, na realidade, é uma marca registrada da nossa administração. São obras, muitas e muitas obras que a gente faz e nem faz esse glamour de inaugurações. Quantas e quantas obras foram entregas durante esses dois anos e meio de administração sem nenhuma inauguração. Muitas e muitas reformas de escolas, de UBS, pontos de concreto. Então, naquela época, quando eu disse mais uma, quer dizer, toda vez que a gente vai inaugurar uma obra como essa, com certeza, já já ele vai dizer, faça mais essa, faça mais essa. Vamos sempre atendendo o clamor da população. Então, essa é a marca registrada da nossa administração. Parabéns, prefeito argentino, parabéns, colegas secretários, vereadores que dão apoio para todos nós. E eu quero fazer aqui a menção honrosa aos trabalhadores que fazem a coisa acontecer. O pessoal que realmente vai para o suor, que faz o bloquete. E aqui vale a pena ressaltar que esse tipo de pavimentação é uma pavimentação que dá ênfase à mão de obra local. Desde a fabricação dos bloquetes, desde a compra do material, tudo é feito em Caxias, tudo é feito com mão de obra de Caxias. Então, Caxias está de parabéns. A gente está sempre, o prefeito Fábio Gentil, que é o principal engenheiro da nossa equipe lá da CINFRA, está sempre trabalhando na concepção dos projetos e querendo inovar mais. Parabéns, prefeito Fábio Gentil, e parabéns, população aqui da Vila Beira Rio. Parabéns, Caxias.